e na receita de hoje vamos aprender a fazer um bolo sem glúten e o legal de tudo que ainda vai mesclado com chocolate gente pensa numa coisa deliciosa e saborosa vamos logo lá fazer no liquidificador né vamos colocar uma xícara de leite dois ovos inteiros vamos adicionar também aqui no liquidificador uma xícara de açúcar eu gosto muito de usar o açúcar demerara viu gente mas vocês podem usar o açúcar de sua preferência e a medida da minha xícara é de 240 ml vamos adicionar 60 ml de óleo pode ser duas colheres de manteiga gostoso no óleo de soja mas pode ser o óleo de sua preferência e agora vou adicionar duas xícaras de flocão de milho duas xícaras amigos e três colheres de sopa de farinha de arroz eu sempre gosto de usar essa farinha aqui ó farinha de arroz sem glúten então misturou legal deixa bater aí por dois minutinhos misturou legal agora nós vamos colocar uma pitada de sal e em seguida a gente já vai vir com o nosso fermento uma colher de sopa de fermento vamos deixar bater só mais um pouquinho prontinho agora sim vamos pegar aqui separar a massa vamos separar um pouquinho só para gente fazer a parte do chocolate aqui eu vou colocar uma colher de sopa de chocolate em pó cacau em pó 100% mas pode ser o 50 ou 70 até mesmo pode ser o achocolatado só lembrando que o achocolatado vai ficar mais docinho tá bom e essa receita eu copiei de um canal de um amigo nosso receito que é um canal muito legal também gente tem muitas receitas fáceis receitas deliciosas que é o canal receitas danizinha muito top também aí eu vou copiar essa receita e vou postar lá no arte dos irmãos gente faça lá visita receitas danizinha vamos colocar o restante da nossa massa aqui na forma essa minha forma de número 20 esse bolo aqui ele fica ideal numa forma de número até 18 porque ele vai crescer mais e agora nós vamos colocando aqui com uma colher de sopa a parte que nós separamos e colocamos cacau em pó no forno 30 minutos a 200 graus e o resultado é esse aqui amigos olha que coisa linda muito linda 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 ele fica um bolo perfeito para gente comer um cafézinho pensa no bolo bom ele não é um bolo que fica duro não é gente pode fazer sem medo que vai dar super certo muito saboroso e delicioso um cafézinho da tarde agora é sensacional olha isso eu espero que vocês terem gostado se gostar já deixa um like se inscreva no canal ative aí o sininho todas as notificações para vocês receberem tudo aqui do nosso canal eu tenho certeza que vocês vão amar receitas que tem no canal e as que estão por vir amiguinhos amiguinhas que vocês acharam da receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado uma receita deliciosa fácil e simples de fazer tá bom e o abraço de hoje é para dona Graça Araújo ela lá de Belém do Pará um forte abraço minha querida a todos meus conterrâneas em Belém do Pará e também para dona Maria Pereira dona Maria lá de Nova York demorou mas chegou o seu abraço em um forte abraço abraço para o seu Alexandre ele é lá de Olinda Pernambuco um forte abraço Alexandre e galera do Pernambuco desde já amigos muito obrigado pelo carinho pelo carinho um forte abraço valeu e tchau tchau e aí